Uma em cada três mortes no Brasil é causada por doenças cardíacas ou AVC. E é sobre o acidente vascular cerebral, conhecido como derrame, que nós vamos falar no programa de hoje. O Bem Viver começa agora! Olá, no Bem Viver de hoje, ao vivo, nós vamos falar sobre um assunto muito conhecido pelos brasileiros, o AVC, o Acidente Vascular Cerebral. E quem está aqui no estúdio para conversar com a gente é o professor e pesquisador do Departamento de Ciências Biológicas da UFOP, Del Clécio Kianca, mais conhecido como Del. Ah, muito obrigado! Boa noite! Então, Del, a gente vai falar sobre o AVC, né, mas que a maioria das pessoas conhece como derrame, não é verdade? É, na verdade, existe essa nomenclatura, né? O derrame é mais conhecido pelas pessoas de um modo geral. E o Acidente Vascular Cerebral, ele denota realmente aquilo que acontece nos vasos cerebrais, nos vasos sanguíneos que irrigam o cérebro, né? Mas, por outro lado, é importante também dizer que hoje a nomenclatura dos patologistas e dos fisiologistas também dizem em termos de Acidente Vascular Encefálico, haja vista que o encéfalo engloba uma parte maior, né? E o que que é esse encéfalo? Ele engloba uma parte maior do que o do cérebro. Então, assim, haja vista também que outros acidentes podem acontecer em áreas que não estão, digamos assim, incorporadas ao próprio cérebro, e sim ao encéfalo. Mas isso não é a coisa mais importante, na verdade, porque é realmente conhecido como Acidente Vascular Cerebral ou AVCs. Quem quiser fazer perguntas aqui sobre derrame ou AVC para o Deoclésio, é só ligar no 3559-3903 e a gente está ao vivo no site www.topicultura15.com.br. E, Del, então explica pra gente o que que é o AVC, o que que acontece no cérebro da pessoa? Veja bem, todas as estruturas cerebrais, elas precisam ser irrigadas e muito bem nutridas constantemente. Então, esses pequenos vasos que as irrigam, eles precisam ter um fluxo sanguíneo adequado para essas estruturas sobreviverem e funcionarem da maneira mais adequada possível. Quando ocorre algum dano neste vaso, seja ele isquêmico ou hemorrágico, isso pode resultar num dano, inclusive até fatal. Veja bem, nós temos um vaso sanguíneo e ele pode ser modificado. Imaginamos, por exemplo, um tubo, um tubo de polietileno, onde você, por exemplo, começa a raspar a parte mais externa e em um determinado instante ele vai raspando, raspando, ele perde a sua capacidade de elasticidade. E aí ele pode formar um aborroamento, um balão, pode surgir um balão. Esse é considerado como sendo um AVC isquêmico. Quando isso se rompe e o sangue foge, sai, a gente chama, a gente considera como um acidente vascular hemorrágico. Então vamos até, a gente tem até uma imagem, né, que fica mais fácil das pessoas estarem visualizando, né, o AVC isquêmico e o hemorrágico, que são os dois tipos. Ali, o do lado esquerdo, né, é o hemorrágico. É o hemorrágico, você veja que o sangue, ele saiu do vaso, né. Não dá pra ver naquela figurinha onde está o círculo, não é verdade? Exatamente, ele rompeu o vaso e esse é o, inclusive esse é o mais, é o mais drástico, é o que pode causar, inclusive, fatalidades, né. A mortalidade e a morbidade, nesses casos, elas são bastante efetivas. Vamos dizer, é como se rompesse a artéria. Não, como não, ela rompe a artéria, exatamente. Foi aquilo que eu tentei falar no início, quer dizer, imagine, porque uma coisa que é muito interessante de ser colocado, é o seguinte, o vaso é uma estrutura viva e extremamente interessante. Ele é composto de várias camadas e a camada mais interna, ela recebe toda a força, né, do sangue passando por ali. Então, ela tem que ser resistente, ela tem que ser resistente. Nós temos uma camada mais média, uma camada mais externa e assim por diante. Então, a constituição desse vaso, uma das grandes, digamos assim, objetivos nossos, né, é sempre conservá-lo da melhor maneira possível. Eu acho que talvez até seja um ponto interessante de ser colocado aqui, é que, por exemplo, você tem a estrutura central, que seria o coração, e todos os vasos sanguíneos, né, irrigando o seu corpo e indo de volta ao próprio coração. Essa distância, esse comprimento, ele é de uma dimensão que a gente não sabe calcular. São 100 mil quilômetros de vasos sanguíneos. É muita coisa. É muita coisa. É que vale a duas voltas ao redor da Terra. Então, a gente precisa cuidar muito bem desses vasos. Assim como a gente precisa cuidar do coração, a gente precisa cuidar muito bem desses vasos. E os vasos que irrigam a parte central, né, o cérebro, por exemplo, esse todo mundo sabe que é extremamente importante. Odel, então vamos voltar ali pra aquela imagem, porque a gente mostrou... O hemorrágico e não mostramos o esquêmico. Do outro lado é o esquêmico. Como é que é o esquêmico ali? Olha só, nesse esquêmico do lado direito, nós damos pra ver exatamente o seguinte. O fluxo sanguíneo dentro desse vaso, ele não consegue a sua dinâmica. Ficou apertado, vamos dizer assim, né? Ele ficou apertado. Ele ficou extremamente... O fluxo ficou extremamente dificultado. E, ora, isso é mais... É simples de entender. Se o fluxo está mais dificultado, tem que haver mais pressão pra que esse fluxo continue. Pra que esse fluxo se mantenha vivo. Porque sem irrigação, a célula falece, a célula morre. E aí vem o dano daquela área ou daquela função que o cérebro desempenha. Odel, a gente continua o nosso papo sobre a AVC daqui a pouquinho. E a gente vai pra um rápido intervalo. Quem quiser fazer perguntas, é só ligar no 3559-3903. A gente volta já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.